Mais um vídeo para o canal. Assista até o final. A diferença entre o mau humor e o bom humor está no fio super agudo das famosas lâminas gilete azul. Faça a barba todo dia com gilete azul e sinta no seu rosto a sensação refrescante de limpeza e bem-estar. Com gilete azul, o mau humor passou e o bom humor chegou. Recuse imitações. Exija as legítimas lâminas gilete azul.